Salve, salve galerinha! E aí, como é que vocês estão? Gordo Games aqui na área. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês aí. Um vídeo muito legal, muito bacana. É uma dica que eu quero dar pra vocês aí, cara, que faz live, velho. Tanto pelo YouTube, eu como pela Twitch também. É um método que eu tô testando já. Não sei se vocês acompanham a live, tem reparado que às vezes aparecem alguns anúncios. Na live não é do YouTube, é alguns anúncios diretamente na minha live. E eu quero ensinar pra vocês aqui essa forma de monetizar, cara. O bacana é que você não precisa ter o canal no YouTube monetizado e nem na Twitch você não precisa ser afiliado, sabe? Pra ganhar dinheiro com essas campanhas, com esses anúncios. Então mesmo sem você ter um canal monetizado, você já consegue ali gerar alguma renda ali, sabe? Na Twitch ou no YouTube. E eu já tô há um tempo já testando essa plataforma. Mas eu ainda não falei nada porque eu queria ver a veracidade, né? Do conteúdo, se realmente paga, como funciona. E pelo que eu tô vendo aqui, parece ser uma parada bem legal, bem bacana. E vai te ajudar muito aí nesse início aí, cara. E até futuramente tem grandes streamers usando, cara. Então vamos lá pra plataforma. Eu vou mostrar pra vocês como tudo funciona. Beleza? Primeiramente, cara, vocês vão clicar no link que tá aí na descrição. Aí ele vai te redirecionar pra essa janela aqui, ó. Vamos lá, ó. Estamos aqui. Eu vou colocar uma guia anônima porque senão ele já vai reconhecer. Porque eu já tenho cadastro lá. Beleza? Você vai pegar o link lá, vai copiar aqui. Beleza. Você vai entrar. Aí o nome do site é Amplify mesmo. Aí você pode escolher, tá vendo? Twitch, YouTube ou Trovo. Até pela Trovo dá pra ser usado também, gente. Eu te esqueci de mencionar. Eu, como uso o YouTube, vou vir aqui e clico no YouTube. Você vai conectar ele à sua conta do YouTube. Você vai conectar ele à sua conta do YouTube. Beleza. Você vai cadastrar e tal. Quando você conectar ele na sua conta do YouTube, ele vai ficar assim, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele vai ficar dessa seguinte forma aqui, ó. Painel. Beleza? Aí vocês vão vir aqui em definições. Eu não estou em live, né? Então tá desligado aqui, tá vendo? Você vai pegar esse link aqui, ó. Vai copiar ele. Vai copiar esse link. Aí você vai ir no seu OBS. Vamos ver aqui. Você vai ir no seu OBS. E vai... Eu não vou mostrar aqui pelo OBS, porque senão vai complicar aqui. Mas você vai ir no seu OBS e vai criar, ó. Vai pôr no mais. E vai colocar, ó. Navegador. Assim que você clicar em navegador, você vai criar uma nova. E você vai copiar esse link aqui pra dentro do seu OBS. Então você vai pôr ele em todas as suas cenas do OBS. Você vai pôr ele em todas as suas cenas, viu gente? E vai pôr ele em primeiro lugar, lá em cima, tá? Trava com aquele... Com aquele... Com aquele cadeadinho, né? Pra não mexer. Beleza. Você fez isso, cara. Aí você já vai estar conectado no YouTube. Você vai vir aqui, ó. Configuração do chatbot. Você vai lá no seu YouTube estúdio. E vai lá em moderadores, ó. Configuração. Moderadores. Padrão de envio. Geral. Canal. Aqui, ó. Não lembro onde que é, cara. Aqui, ó. Você vai vir em comunidade e vai adicionar o Nightbot como administrador, como moderador. Beleza? Pra isso, se você ainda não tem o Nightbot, o Nightbot é muito simples de fazer o cadastro lá. Muito simples mesmo. Então, você vai fazer o cadastro do Nightbot aqui, ó. Escreva-se, pá. Como eu já tenho conectado, olha lá. Eu já conectei no meu Nightbot. Beleza. Você fez a conta no Nightbot. Foi lá. Aqui, ó. Você vai vir pelo Nightbot por aqui, ó. Quer ver, ó. Você vai adicionar ele como moderador lá. Entendeu? Então, você vai pegar aqui, ó. Quando é que é isso no Nightbot? Vamos lá, vamos lá. Controciadores. Painel. Quando vocês acabarem de conectar o Nightbot, é porque o meu aqui já tá conectado. Quando vocês acabarem de conectar o Nightbot, eles já vão pedir esse link pra vocês copiarem lá dentro do... Lá dentro do YouTube e colocar ele como moderador. Então, você colocou ele aqui como moderador. Você vai verificar. Aqui, ó. Quando você enviar a visualização, ele já vai enviar uma mensagem de teste. E aqui no Chatbot é a mesma coisa. Ele vai mandar mensagem, ele vai mandar mensagem lá no chat da sua live pra testar. Beleza? Então, isso aqui tem que tá tudo verdinho, ó. Tem que ter a sua transmissão ligada, a transmissão ligada, a ferramenta aqui com o link lá no OBS e o Chatbot aqui, ó. O que que acontece? Vai passar anúncios na sua live. Igual eu aqui, ó. Eu tenho quatro campanhas hoje ativas aqui, tá vendo? Uma campanha da própria, o Amplify. E uma campanha dessa Bet Nacional aqui, ó. Três campanhas dessa Bet Nacional. Uma já esgotou. E quanto eu já ganhei com isso aqui, galera? Tem um mês e pouquinho que eu tô testando. Olha pra vocês verem, ó. Eu já tô com R$125,64, cara. É bem legal, cara. Porque, tipo assim, é só configurar isso aqui depois que você configurou. É só deixar a água correr, mano. Tanto na Twitch quanto no YouTube. Lembrando que você precisa de ter o OBS Studio. Ou então alguma outra plataforma de streamer. Não dá pra fazer, por exemplo, pelo PS4, pelo Xbox. Não dá pra fazer. Você tem que transmitir por uma ferramenta de streamer mesmo. Tipo OBS. E você consegue sacar quando você juntar R$250. Você consegue sacar. Você pode sacar via PayPal. Configurar o pagamento por via PayPal que você consegue receber. Então, galera. É uma dica muito legal pra vocês aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu tô achando muito bacana a experiência. Eu já passei já até pro Let's. Também que já tá fazendo. Já tá usando o Amplify. E se você tiver alguma dúvida em questão da instalação. Ou não conseguiu configurar. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp também aí na descrição do vídeo, cara. Então, clica no meu link do WhatsApp lá. E me chama, cara. Me chama que a gente troca uma ideia. E eu explico pra vocês como funciona tudo, beleza? Não deixa de clicar no link que tá aqui embaixo ou no comentário fixado pra você fazer o seu cadastro lá. Tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que a dica seja válida pra vocês aí. Que vocês comentem a monetizar. Assim que vocês conseguirem estar lá, deixa um comentário aqui pra ver como é que foi. Como tá sendo, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fui.